Música Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Governo do Distrito Federal assinam termo de cooperação para a gestão do Parque dos Tribunais. A solenidade para assinatura do termo de gestão compartilhada foi na presidência do STJ e contou com a presença da presidente da corte, ministra Laurita Vaz, e dos presidentes do TSE e TST, Gilmar Mendes e Ives Gandra, respectivamente, bem como do governador do DF, Rodrigo Rollemberg. O termo de cooperação para a gestão compartilhada dos parques é uma inovação. O presente acordo, senhoras e senhores, possibilitará que cada tribunal realize investimentos no sentido de recompor as áreas degradadas, como o plantio de cobertura vegetal e de multas nativas do cerrado, evitando o depósito irregular de rejeitos e preservando, assim, o meio ambiente que nos serve. De acordo com o governador, esse é um exemplo a ser seguido. Nós estamos vivendo um mundo da parceria. Quanto mais a gente buscar esforços e ajuda da sociedade civil e das instituições para oferecer à população da cidade espaços com melhor qualidade, com mais atrações, com melhor infraestrutura, melhor para a população de Brasília toda. É preciso também dar o exemplo, desenvolver, mostrar que é possível ter ciclovia, mostrar que podemos ter áreas bem tratadas. Então, é esse o espírito que nós devemos incitar e consitar todos a participar. O projeto Parque Bosque dos Tribunais começou em 2008. De lá para cá, já foram plantadas mais de 4.400 mudas nativas do cerrado. O projeto foi ampliado ao longo dos anos e agora, além do plantio e preservação do meio ambiente, a ideia é estimular o desenvolvimento de atividades ambientais e práticas esportivas. Uma área ecológica e a criação de trilhas e ciclovias fazem parte do projeto, que pretende melhorar a qualidade de vida dos servidores dos tribunais e da população em geral. Esse parque, com o ambiente que cria, faz com que os servidores tenham vontade mesmo de chegar um pouquinho mais cedo, às vezes vir até de bicicleta, e dá uma corridinha antes de começar o trabalho. Começa com outro ânimo. Até a parte da tarde é diferente quando você correu de manhã. Então, é muito importante esse acordo de cooperação dos três tribunais. Tchau, tchau.